Oiê gente linda e maravilhosa, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um penteado assim meio Helena de Troia, porque é o nosso penteado do mês São dois rabinhos de cavalo aqui, porque isso enche mais principalmente para quem tem pouco cabelo E aqui um rabinho de cavalo todo cacheado, na lateral uma trança torcida Ficou bem diferente, uma coisa muito bacana, eu gostei bastante do resultado Inscreva-se no canal, deixa o seu like aqui embaixo e não sai daí não, que eu volto já já A primeira divisão são dois rabinhos de cavalo na altura da orelha A segunda divisão nós vamos pegar uma faixa na franja, na lateral, mais ou menos dois dedos Descendo até a orelha O outro lado é liso, preso no rabinho mais alto Encher de cachinho nos dois rabinhos de cavalo Para soltar os cachinhos vamos usar uma pomada modeladora, uma serinha O que você preferir Solte todos os cachinhos Sempre com muito cuidado para não puxar nenhum fio e acontecer isso daqui Agora eu tenho que fazer esse rabinho novamente Com tudo resolvido nós vamos começar a prender os nossos rolinhos Sempre penteando bem a mecha e prestando atenção na curva do cachinho Isso é muito importante na hora de você prender Pegamos o grampo Colocamos a uns quatro dedos ou mais Você vai sentir a necessidade de distância da raiz E vamos prender Formando o rolinho O que sobrou você vai ajeitando Aqui eu passei por dentro do primeiro rolinho que nós fizemos E vou prender formando o próximo rolinho É muito importante pentear bem cada mecha Sempre limpando cada mechinha para o trabalho ficar mais bonito Presta atenção como eu prendo o grampo Você põe o grampinho E já faz a curva do rolinho para prender no lugar que você quer Ele já fica certinho no lugar dessa forma E aí você já trabalha a próxima ponta A pontinha, estou prendendo Como esse cabelo é comprido, tem mais um pouquinho de ponta Vou passar por dentro do rolinho Mais uma mechinha Penteando, observo a curva Para onde está indo essa mecha Posiciono o grampo E prendo, torço o grampo, né? E já vou prendendo certinho no lugar Com a pontinha Eu posso, ó Fazer um rolinho Em volta do dedo E prender também com um grampinho No lugar que eu quiser E assim eu vou formando o meu coque Não esquecendo de sempre pentear a mecha Para limpar de qualquer frizz Posicionar o grampinho Na onda da mecha Na curvinha dela E grudar lá o cachinho Colocar o cachinho na posição que eu quero Se necessário, mais pomada E continuar trabalhando Mexinha por mexinha Se necessário, mais pomada O cachinho na posição que eu quero Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui as duas opções prontinhas Gente, não esqueça do meu like, você que não está inscrito, inscreva-se no canal Não fica só assistindo não, se inscreve aqui que todo sábado tem uma super novidade Eu quero agradecer muito por vocês assistirem, um beijão e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto